Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Boa sexta-feira a todos, ou bom final de sexta-feira a todos e bom final de semana. Sexta-feira, agora, no canal, oficialmente é dia de O Necromante Lê. Eu leio algum texto de autor especialista em alguma área de interesse do canal e comento. Eu venho lendo as origens da Torá, do Israel Finkelstein e do Thomas Homer. Já li o primeiro capítulo, assinado pelo Israel Finkelstein, sobre história de Israel. E agora estou lendo o segundo capítulo, assinado pelo Thomas Homer. Cada um escreveu um. Nesse caso, o capítulo do Thomas Homer, sobre como datar o Pentateuco. Leio agora a seção Datação Alegórica e, como é praticamente uma página, vou ler também o outro trecho, Argumentos Excelentio. Leio, então, a partir da página 64. Leio a 64, 65, 66 e o comecinho da 67. O emprego de um método de datação que poderíamos chamar de alegórico. Eu nunca ouvi essa expressão. É a primeira vez que eu ouço essa expressão escrita aqui. É relativamente comum, embora não seja designado dessa forma. Ah, está explicado. A promessa feita a Abraão em Gênesis 2, 1, 4a, mencionada anteriormente, foi datada por Fonrade no período salomônico. Discordo em gênero, número e grau. Porque, segundo a sua argumentação, a promessa de uma grande nação e de um território vasto foi cumprida sobre o reinado desse rei. Não foi, não, porque é alegoria, mitologia, o texto de Salomão. No entanto, essa argumentação não se apoia apenas sobre as hipóteses de que o já vista foi escrito nos tempos de Salomão e da historicidade dos relatos bíblicos sobre esse rei. Hipótese essa que já foram para o saco há mais de 70 anos. Recentemente, T. Veiola e Carl Schmitt dataram provavelmente com razão a história da Akedah em Gênesis 22, no período persa, argumentando que a ordem divina segundo a qual Abraão devia sacrificar seu filho deveria ser lida como reflexo do crescimento dos habitantes e da província de Yehud no início do período persa sobre o futuro, a descendência de Israel. Não vejo nenhum sentido nisso. Mais uma vez, essa interpretação não é evidente, embora não possa ser excluída. Para mim, pode. A datação, não. Os argumentos, para mim, não têm nem pé nem cabeça. Gênesis 22 é, antes de mais nada, uma prova divina do patriarca que a supera com êxito. Não. É prova divina se você ficar lendo a narrativa. Você tem que perguntar para que a narrativa, para que ela serve. O que a narrativa diz está a serviço de para que ela serve. Então, a pergunta não é o que Abraão faz no texto. Essa pergunta é de gente que simplesmente foi letrada, que quer entender a narrativa. Mas entender o sentido dela é perguntar por que ela foi escrita. E a pergunta é por que alguém tem que inventar uma história em que a divindade pede Abraão para matar o filho e as pessoas se concentram nisso. Para, no final, dizer, não, não mate o seu filho, mate esse bicho no lugar. Então, a questão é, o centro é mandar matar o filho ou o centro é substituir a morte do filho pelo animal morto? Para que a narrativa serviu? Para contar uma historinha de Abraão matando o filho ou para dizer que já Abraão conhecia o sacrifício substitutivo? Tem que matar o filho, mas na hora Deus substitui e aceita o bicho. É isso que tem que ser discutido, a função da narrativa. A narrativa em si é instrumental, não é final, é meio, não é fim. Então, não posso concordar de novo. Na minha opinião, a interpretação teológica desse texto não deveria ser datada, utilizada para datá-lo. Bem, depende, Thomas Homer. Se a interpretação teológica for consoante à intenção do autor, serve. Porque a gente teria que perguntar, quando em Judá está no horizonte de referência, o sacrifício substitutivo. Todos os judeus têm que morrer. Deus vai matar todos. Não é só o filho de Abraão. Todo judeu nasce condenado. Deus vai matar. Mas ele suspende, ainda que provisoriamente, essa execução, se a criaturinha pecadora for ao templo de Jerusalém matar um bicho. A narrativa de Abraão é isso. É uma retroprojeção alegórica da teologia do sacrifício substitutivo. Essa teologia é do século V. Essa narrativa não pode ter sido feita, sido escrita antes disso. Ela é do período persa, logo. Mas pode ser até do período grego. Eu não diria. Pode ser. Mas ela pode ser inaugural. Se ela é inaugural, é século V. Se ela já é uma discussão posterior, pode ser até do período grego. Então, a teologia pode servir, mas não a teologia cristã. A teologia do exegeta. Aliás, o que o exegeta está fazendo com teologia? Para começo de conversa. Então, se é teologia, só pode ser a teologia do autor. E a teologia do autor tem, sim, que ser utilizada como critério de datação. Óbvio. Um outro caso interessante é o episódio do Bezerro de Ouro, em Êxodo 32, ou Deuteronômio 9, no qual uma datação alegórica é associada a argumentos intertextuais. Êxodo 32, 4 e 1 Reis 12, 28 são claramente interligados. A questão é de como saber utilizar esse paralelismo para datar o relato de Êxodo, ou de Reis. Êxodo 32, 4. Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair da terra do Egito. 1 Reis 12, 28. Estes teus deuses, Israel, que te fizeram sair da terra do Egito. Uma primeira versão de Êxodo 32 teria sido escrita no tempo do reino de Israel a fim de criticar os santuários de Betel e Dan, no norte? Não. Não posso aceitar isso. Seria pressupor que já houvesse interdição de imagens no período pré-exílico e monolatria no período pré-exílico. E eu não posso aceitar isso. Não posso, não há evidência disso. Quando você vai para os textos que não têm a preocupação hermenêutica, todo mundo fala. Eles eram politeístas. Você cava... Qualquer lugar da Palestina até o século VI você vai encontrar estátua em todo canto. Aí, na hora de fazer exegese, a gente finge que não sabe disso e trata como potência da narrativa pré-exílica, uma crítica às imagens, uma fala monolatrica. Isso, para mim, é uma incoerência. Total e absoluta incoerência. Só há como falar da interdição de imagens no período pós-exílico e com os sacerdotes, século V. Então, seja reis, seja êxodo, nenhum dos dois pode ser pré-exílico. Agora, para ver, eu estou errado, né? Me chamaram ontem na live de vaidoso. Vai ver, é vaidade. Você olhar para uma coisa e dizer que está errada. O pedreiro vai lá, olha uma parede que um colega está fazendo, qualquer um vê que a parede é torta, aí ele diz a sua parede está torta. Vaidoso. Não. Vaidade não é você ter a capacidade de olhar para uma coisa e perceber a potência de equívoco dela e explicar porque você acha que está errado. E, ao final, você dizer que, eventualmente, errado estou eu. Então, lamento, eu não me considero vaidoso, não. Vaidoso eu fosse, eu não diria a cada meia hora, olha, cuidado, porque o que eu estou dizendo pode estar errado. Uma primeira versão de Êxodo 32 teria sido escrita no tempo do reino de Israel a fim de criticar os santuários de Betel e Dan no norte? Para mim, não. Êxodo 32 pressuporia a queda do reino do norte e a reforma de Josias com frios paralelos entre a destruição do bezerro de ouro por Moisés em Êxodo 32 e a reforma de Josias em Reis 23. Para mim, também não, pelas mesmas razões que eu acabei de dizer. Nem em Josias há a mínima possibilidade de nós considerarmos uma reforma do culto no sentido de inventar uma bobagem luterana. Não pode ter imagem, só tem um Deus. Não, isso aí é insanidade do templo de Jerusalém pós-exímico. Ou, na verdade, Êxodo 32 seria uma alegoria da queda de Judá. Não, também não acho, não. Para mim, o texto do bezerro de ouro é a interdição do culto com imagens. A população retruca, mas Moisés fazia imagem. Moisés fez a serpente de bronze, o neto dele fez a imagem de Dan. Como é que não pode? Aí tem agora que escreveu uma imagem dizendo que ele mandou destruir. Não, mas e a Vera representada como touro? Como é que não vai representar? tá, tudo bem, Moisés, e a Vera representada como touro? Mas me ajuda aí, me ajuda aí. Fala que foi, mas foi errado. Isso, é verdade. Tinha, mas não tinha que ter tido, não. Tanto é que Moisés, tudo mentira. É a conversa mole sacerdotal pós-exílica. Aposto meus dois braços. Por si só, os contextos alegóricos históricos dos relatos do Pentateuco são especulativos demais para convencer a maioria dos pesquisadores. Eu vou discordar. Vou discordar de novo. Porque se o texto está pressupondo interdição da representação de Yavé como touro, a pergunta óbvia é quando em Israel se praticou o culto anicônico? Quando se proibiu o uso de imagens? No período pré-exílico, vou rir. Com Josias, duvido e faço pouco. Com Zorobabel, tenho severas dúvidas quanto a isso. Com sacerdotes no século V, com absoluta certeza. Logo, é indício para datar. Lamento que as pessoas não usem isso. Esse argumento aqui me parece equivocado. Com todo o respeito. Argumentos excelentio. Utilizado também no domínio de outros estudos clássicos, esse método está calcado sobre a hipótese de que quando uma tradição não é mencionada nos textos mais antigos, ela deve ser mais recente que esses textos mais antigos. exílicos. A pesquisa de H. Volander sobre a formação e idade dos documentos javistas e eloístas estava essencialmente fundada sobre a argumentação de que a história jeovista, o javista mais o eloísta, já informo que essa teoria caiu há mais de 70 anos, deve ser datada na época exílica, pois as tradições que ela comporta não são atestadas nos textos pré-exílicos dos profetas anteriores e posteriores. Esse método é problemático não somente porque muitos textos proféticos são difíceis de datar, mas também porque ele repousa sobre citações ou alusões a tradições do Pentateuco exteriores à Torá. Dito isso, buscar a presença ou ausência de tradições do Pentateuco fora do Pentateuco pode, por vezes, ser útil, como é o caso das referências a Abraão comparadas às referências mais frequentes a Jacó. Os textos datáveis que mencionam Abraão fora da Torá, até mesmo no Exateuco, pertencem provavelmente ao período Babilônico ou ao início do período Persa. Isso poderia dar crédito à teoria bastante comum hoje em dia na pesquisa alemã, segundo a qual a formação literária da tradição sobre Abraão teve início muito antes do século 6 a.C. Não acredito nisso nem um pouco. A tradição de Abraão, conforme está escrita na Bíblia, pressupõe que Abraão é pai de todo mundo e, na tradição do Antigo Testamento, fundamentalmente com base em Ezequiel, Abraão só é pai dos abramitas, não é pai de israelitas, não é pai de judaítas. Mas, segundo a tradição de Êxodo, Abraão não conhecia Yavé. Pois bem, na história de Abraão de Gênesis 12 até o final, Abraão é pai de todo mundo e adorava Yavé. Se alguém achar que essa redação literária é para exilica, eu acho que arrancou os olhos da cara. Um caso mais intrigante é o personagem de José. Embora o nome José apareça em vários livros proféticos como referência ao Reino do Norte, algumas claras alusões à sua história, Gênesis 37, 50, se encontram fora do exateuco, além do Salmo 105, um texto que habitualmente é considerado como já pressupondo toda a Torá. Se levarmos em consideração as observações do egitólogo Donald Redford, que nota que as alusões aos costumes e aos nomes egípcios convém mais particularmente ao período Saïti ou aos períodos posteriores, isso sustentaria uma datação tardia do relato sobre José. Para mim, José é uma narrativa do período grego escrita de propósito no modelo, no regime, na teologia, na intencionalidade da tragédia grega de recorte edipiano. Isso sustentaria uma datação tardia do relato sobre José. Associada a uma interpretação do tipo alegórica, a história de José poderia ser compreendida como um romance da diáspora, escrito provavelmente no Egito, durante o período persa, ou até mesmo no início do período helenístico. Para mim, não é do período persa, não sei se foi escrito no Egito, eu duvido, mas, para mim, foi escrito em Jerusalém, no período grego, quando os gregos já estão habitando Jerusalém e vivendo lá, e os judeus de Jerusalém, eventualmente do Egito, já conhecem as tragédias gregas e um judeu decidiu fazer como Sófocles e escreveu um édipo judaico. E é José. Deus revela o que vai acontecer, os irmãos, não vai acontecer não, e aí tentam evitar, parece que conseguem, dá reviravolta e acontece exatamente o que Deus tinha dito. Isso é édipo, nada mais do que édipo. Então, se os judeus tiveram acesso a Sófocles no período persa, vá lá. Se não, não. Muito bem, a despeito das minhas discordâncias, e não resta dúvida, no campo da exagese, eu discordo de praticamente tudo o que eu acabo lendo, com raras exceções, mas porque eu discordo da base de argumentação e do pano de fundo. Para mim, é indiscutível. Monolatria e aniconismo, só vamos adorar e haver, e não pode ter imagem, é uma invenção sacerdotal do século V em diante. Todo texto, sem nenhuma exceção, que pressupuser isso, não interesse o livro bíblico onde esteja, é pós-exílio. A única discussão é se é do período perso ou grego. Não adianta querer colocar isso em Josias, está errado, não adianta colocar isso no período pré-exílio, está mais errado ainda, não adianta nem tentar colocar na Babilônia, porque está errado também. A monolatria e o aniconismo não são um fenômeno do cativeiro, são um fenômeno sacerdotal do século V que precisa ser melhor explicado, porque as explicações são muito, muito, muito ruins. de qualquer forma, a discussão é absolutamente pertinente. Quem mexe com Bíblia não tem nada mais importante para discutir do que quando o texto foi datado. O problema é se você vai se meter com Bíblia e adotar a autoridade dos outros. pulando, falou, então é assim. Não, é melhor então você não se meter com Bíblia não, vai fazer outra coisa. Se você vai se meter com uma coisa, você tem que dominar aquilo a ponto de que se alguém vier e dizer alguma coisa, você olha para o que ele disse, olha para o objeto, mas não pode ser isso, por isso, por isso, por isso. Só eu falando, lasque-se, quem seja, quem seja. Mas eu tenho 500 diplomas, que tivesse mil. Não interessa. Interessa o que você está falando, não bate com o objeto, por isso, por isso, por isso, por isso. porque não é possível que a gente encontre imagens arqueologicamente falando até o século VI e que a gente vai inventar que lá tinha um judaísmo monoteísta. Aí vai acabar repetindo a Bíblia, o povo não presta, o rei não presta, só presta lá o profetinha, que era o santo porque ele era monolátrico. Com todo o respeito, isso é ideia de jirico. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contato, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie a tradução da Bíblia www.nossabiblialivre.com Torne-se um apoiador. Vá lá na plataforma, apoie-se barra Nossa Bíblia Livre e assine uma contribuição financeira para sustentar o projeto de tradução da Bíblia que eu estou desenvolvendo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Vai um café aí? Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL